Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E neste vídeo quero mostrar pra vocês aí uma das vinhetas novas que saíram do Flixpress Tá, com plano free, de graça né Eu só não sei se dá pra baixar em alta definição Cabe vocês fazerem um teste aí Com o estilo Minecraft tá Então vou experimentar aqui pra ver como é que fica a vinheta Aí no final do vídeo vocês podem checar aí Então vamos clicar nela aqui Pra gente editar pra ver como que vai ficar aqui Editar com o estilo do canal Então vou clicar aqui em customize now Pra gente customizar Aqui ele pede upload de uma imagem tá Então é bom você ter uma imagem do canal de vocês aí Da logo ou vocês colocam uma imagem aí da internet mesmo Então pra exemplificar eu vou colocar uma Algo de Minecraft aqui Minecraft pra ficar De acordo aí com a vinheta Vamos ver o que que a gente pode colocar aqui Ah esse aqui é bonitinho Deixa eu ver Vou colocar esse Yoshi aqui A carinha do Yoshi ficou legal Salvar a imagem como Tá, salvar aqui na pasta temp mesmo Agora eu vou fazer o upload da imagem Aqui para O nosso assistente aqui Vamos aqui É o próximo passo Seguir em frente Seguir em frente Aqui a largura é 1280x720 Então aqui a imagem já Ficou totalmente É Encaixada aqui Então vamos clicar em next Aí eu tenho algumas opções Pra adicionar áudio aqui Então vou clicar em adicionar áudio Pra gente adicionar um áudio aqui Enquanto eu adiciono um áudio Vou dar um pause no vídeo Pra ele não ficar muito extenso Beleza Então eu escolhi esse Hightech Evo aqui Espero que vocês gostem Daí eu mudar áudio Remover áudio 720p 1080p Então vamos deixar 720p Aqui no main title Vou colocar aqui Velhos cartuchos Que é o nome do nosso canal Velhos cartuchos Aí no subtítulo Imagino que seja aqui O velhos cartuchos vai aparecer E no subtítulo Imagino que vai ser Essas letrinhas menores aqui Essa frase menor aqui Velhos cartuchos Seu lugar de games Seu lugar De games Então vamos lá Aqui eu posso trocar a imagem Aqui eu posso criar uma prévia E aqui eu posso É... Solicitar Então vamos lá Solicitar Espero que não Esteja nada errado Você está prestes A Pedir Que usará 17 minutos Do seu... Do seu vídeo mensal Todas as ordens São... Nossa, o meu inglês Está... Está uma beleza Tá Aqui está falando que eu vou Vou pedir Está avisando que eu vou Descontar 17 minutos Meu ali Tem certeza que quer Pedir? Sim Pedir Então vamos lá Visualizar minhas ordens Visualizar meus pedidos Para ser mais... Exato Não, não quero oferta nenhuma Então aqui tem todas Já que eu fiz, né E aqui é a que eu estou Fazendo Está processando Será que já terminou? Eu posso Visualizar antes Também Deixa eu ver se consigo visualizar Beleza galera Terminei ela aqui Então vamos dar um Uma breve aqui Para a gente ver Como que ficou Tá Lembrando que vou deixar o link Na descrição do vídeo Para vocês acessarem Beleza? Então vou colocar aí No final do vídeo Também para vocês Verem em HD E como é que ficou Então vamos ficando Por aqui Até o próximo vídeo Lembrando que o link Está na descrição Se você quiser mais informações Sobre o Flixpress Se você ainda não conhece Acho duro Quem faz vídeo Não conhecia a plataforma Mas caso você não conheça Mais informações Na descrição do vídeo Beleza? Falou Ah galera Só uma coisa Esqueci de falar Para vocês Para baixar Daí você vai usar Essa opção aqui Só voltar um pouquinho Aí vocês colocam o nome Colocar intro Minecraft Beleza? Vou salvar na pasta Temp aqui mesmo Aí ele vai fazer O download aqui Daí Essa aqui Que está fazendo o download Eu vou colocar aqui No final do vídeo Para vocês verem Então Fique até o final Para vocês verem Como ficou a intro Agora sim Deixe um like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.